Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro, Senhor, por todos que estão conosco e peço libertação para todos, Senhor, que sofrem com o vício de agradar pessoas. Tem gente que é viciada em agradar pessoas. Ela tem deixado de viver, ela tem deixado de tomar decisões importantíssimas na vida dela, dentre elas, possivelmente, te buscar, se render ao Senhor, porque quer aprovação das pessoas, quer agradar as pessoas, não quer ser julgado, não quer ser criticado, ele quer ser amado a qualquer custo, ainda que o custo seja se anular. Isso não é inteligência, é estúpido, Pai. Isso sim ia ser medíocre demais, isso sim ia ter uma mentalidade muito pequena. Ó Deus, Israel, visita essa vida agora, porque eu sei, o Senhor não manda uma mensagem dessa à toa. Eu sei que tem pessoas que precisam ser libertas do medo de dizer não, desse vício de agradar, essa busca por aprovação, esse medo de ser criticado, julgado, o medo de não ser aceito. Ó Deus, eu determino essa libertação, que essa vida seja liberta agora, e que ela possa possuir o mesmo Espírito que estava em Paulo. Pouco me importa se é julgado, criticado, atacado, se vocês vão aceitar ou não, não vai mudar o que eu quero, o que eu penso, o que estou falando. Que essa pessoa possa possuir esse Espírito agora, ser cheio dele, dessa coragem, dessa determinação, romper com tudo isso, porque se realmente uma pessoa nos amar, meu Pai, quem nos ama de verdade, respeita as nossas decisões. Se uma pessoa não respeita as nossas decisões, é porque ela realmente, ela não é minha amiga de verdade, ela não me ama de verdade. Acima de tudo tem que haver esse respeito. Então, Deus, eu peço que nesse momento, ó Santo de Israel, aonde essa pessoa está, que ela possa ser tocada, que ela possa ser despertada, que ela possa ser liberta, que o entendimento dela possa ser clareado, e que a partir de hoje ela tome uma decisão. Que ela vai estabelecer aquilo que ela quer para a vida dela. Vai tomar decisões em cima daquilo que ela quer, e vai seguir naquela direção. E principalmente, de te buscar e se render ao Senhor. Se livrando, principalmente, meu Pai, desse preconceito em relação à fé, que isso é demoníaco. Dá vitória a todos com esse entendimento, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, e diz que vida visita com vitória, com salvação, com libertação, com cura, com restauração. Eu consagro tudo o que está no receptor, e esse copo com água. E quando essa pessoa beber desta água, meu Senhor amado, que ela possa receber a força, o entendimento e a libertação que ela precisa, para ter uma vida totalmente livre, meu Pai. Adeus de Israel. Também abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Esses meus companheiros, pessoas muito abençoadas mesmo, Senhor, que têm nos ajudado, meu Pai, a manter este programa. Porque elas vão no banco, ao banco, elas dizimam, elas ofertam. Ó Deus, então eu peço, prospera. Abençoa, porque elas têm investido na Tua obra. Amém, Senhor, desperta mais semeadores. Pessoas para apoiar e contribuírem para a Tua obra, porque eu sei que vai apoiar a Tua obra, e elas serão beneficiadas e abençoadas com essa atitude. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. Beba da água e seja abençoado com essa libertação. Romper com tudo isso. Se livrar desse fardo que tem estado sobre a Tua vida. Se liberta, liberta disso. Beba comigo.